Oi gente Começando outro vídeo Que na verdade é Suzuki Como fala Suzuki? Continuação do outro vídeo passado Se você não sabe eu tô mexendo lá na minha casa Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã Pensando, pensando, pensando Qual que é o jeito melhor, qual que é o jeito melhor De usar as coisas que tem em casa E mudar um pouco a casa, sabe E chegar numa coisa assim Mais perto do que eu quero que seja Daí Eu comecei então a mexer hoje, né bubo Eu nem consegui dormir direito Eu dormi 3 horas e eu acordei 7 horas Então Eu não dormi quase Eu não conseguia mais dormir Eu tentei dormir mais, mas eu não conseguia Porque eu fiquei tão pensando nesse negócio aí Que eu preciso fazer, sabe Então hoje a gente tá indo Agora no cães, né bubo Pra comprar fio Sabe Não sei como que se fala Aqueles fios rústicos Sabe Aqueles fios rústicos Aqueles fios rústicos É Eu tô indo lá comprar isso E um spray branco, né bubo É isso que a gente tá indo comprar E se você quer saber porquê Então continua assim Que a gente vai mudar lá Nossa cadeira Mudar uma reformada dele DIY Pra não precisar desfazer dela E não comprar outro, né Porque eu gosto da cadeira Só não gosto da parte cinza dela Então É isso que a gente vai fazer Ai gente Ai gente No cães tem essa parte aqui Que é tudo de palha, sabe E eu acho que eu vou levar Esse daqui, ó Tem 850 metros Esse daqui, ó Que é um pouco Fininho e grossinho Tem mais grosso, ó Esse daqui é Número 3 Esse é o 4 Tem o 6 também Que é mais grosso ainda Não, esse é plástico Não quero branco Mas eu quero este aqui, ó Peguei esse aqui Tem mais grossão aqui embaixo também, ó Pra quem quer fazer banco de pneu Será que vai ficar bom? Não Acho que não Cordinha, né Tem mais trabalho, Cordinha É, mas fica mais bonita, eu acho Tipo pegar e fazer assim, ó Batear o ferro Sem saber Dobrar ele assim Será que vai ficar bom? Mas aí tem que pintar, né Porque ele é meio transparente Gente, eu gostei da ideia do Bubu Decidi que eu vou levar essa aqui mesmo, ó Porque eu acho que vai ser mais fácil e rápido pra colar, sabe? Né, Bubu? Do que ficar enrolando assim Eu vou levar esse aqui mesmo Eu vim ver o spray aqui Aí tem um spray baratinho Olha, esse aqui é do Kainz É de óleo, né A base de óleo E é do Zen, então um desse aqui A gente vai levar um desse aqui pra ver se é bom Porque não vai aparecer mesmo E tamo levando um preto também Porque tem lugar que eu queria pintar de preto, sabe? Em casa Então eu tô levando pra testar, vamos ver E aí, Bubu? Tá gostando? Uhum Então tá bom Bubu entrou na minha loucura aí E Bubu vai ajudar eu Bubu era bom de pintar com spray, né? Os carros Aí Bubu vai pintar pra mim As pernas dos Coisas Agora tem que achar uma cola, né? Gente Agora tamo aqui nas colas Pra colar, né? O tecido ali E aí A gente viu essas colas de spray aqui, ó Que é do Kainz mesmo Esse aqui, ó Vou levar esse aqui, ó Que dá pra colar rápido E Colar bem Tem esse aqui que é o mais forte, ó Se vocês quiserem um bem forte Esse é pra limpar Tirar sujeira E essa é cola Que dá pra colar E arrancar também Tipo foto Pano Essas coisas aí Se quiser arrancar depois, né? Tamo vendo carvão aqui Porque Minha família vai vir Amanhã, né, Bubu? A gente vai fazer Batata doce Na churrasqueira Então vou levar Um pouco de carvão aí Pra poder fazer Nossa batata doce Que minha mãe comprou Um montão De batata doce Ó, gente Bubu também pegou Esse aqui, ó Que é uma esponja De raspar, sabe? Como fala? Lixa Pra passar no ferro Pra pegar melhor A cor Bubu, achei melhor Passar esse aí E o cheirinho Que a gente pegou também Pra nossa casa E é isso Gente Chegamos em casa Ó, o Bubu já desmontou um E a gente vai desmontar todos Entendeu? Essa é a minha cadeira Então eu Eu não gosto dessa parte Prateado, sabe? Porque eu não quero que tenha Tipo, prateado em casa Eu tenho esse espelho Que ele é mais dourado Entendeu? E aqui eu tenho Detalhe dourado Então eu não gosto muito Do cinza, sabe? Acho que não combina muito Pro que eu quero Eu quero mais borro Mas eu amo essa cadeira Por ser transparente Então a gente vai mudar o pé dela Um torzinho ali Aí, ó Aqui já tá meio que Do jeito que eu gosto Sabe? Branco Preto Palha E verde Só esse lixo Que eu também tô pensando Em pintar ele de branco Porque eu não quero nada Mais cinza Vou tentar Reduzir o cinza Da minha Casa Tipo esse aqui também, ó Esse daqui é capa, né? Então algum dia Eu posso trocar ele Ou pintar Não sei como que pinta tecido Deve existir mais fácil Não sei Vamos ver como que compensa mais, né? Mas por enquanto A gente vai começar Pelas cadeiras mesmo Olha a situação aqui, gente A mesa que tava No escritório do Bubu A gente trouxe aqui, né? Que a gente vai comer Com a família Amanhã E As cadeiras estão aqui Que o Bubu lavou todas Porque tá muito sujo E eu não sei O que o Bubu tá fazendo Tá lavando aí? Olha, gente Todas as madeiras Que sobrou Ainda Que um monte de gente Já pegou, né? Dei pegar A gente deu A gente deu E ainda sobrou Tudo isso aqui, ó De madeira Que restam Na verdade, né? A gente tem que Queimar ou fazer alguma coisa E o Bubu tava lavando Porque tava horrível Aí atrás Cheio de madeira Né, Bubu? Cheio de bicho Inclusive Esse cimento A gente que fez, né, Bubu? Pra quem não sabe Pra quem não sabe A gente fez Todo nosso quintal Por isso que tem Tudo isso de madeira aqui E agora A gente tá fazendo Desde casa, gente Por isso que as cadeiras Tão aí fora Pro Bubu pintar Isso aqui Tudo nós que fez Tá bom? Tem uma Tem um É... Como que fala? Playlist Agora lembrei Tem uma playlist aí Só do nosso quintal Que a gente fez, gente E a gente nem sabe Nada, tá? A gente nem sabe Nada do assunto O Torzinho Tá escondido Ele acha Que embaixo da mesa Ele tá protegido Dentro de casa também Quando vem alguma Pessoa estranha Ele fica embaixo da mesa Ou embaixo Nessa mesa Transparente Ou embaixo Lá da cozinha Sabe? Agora cheguei No meu quarto, gente Se você não viu Outro vídeo passado Você precisa assistir Pra entender O que tá acontecendo aqui Olha As roupas Tudo Essas aqui São todas as roupas Que estavam no cabide Né? E o meu Mini closet Eu coloquei A gaveteira Olha Entrou certinho E também O meu criado mudo Esse aqui é o meu criado mudo Que tava do lado da cama E Como a gente não tava usando Só tava colocando coisa em cima Sabe? Aí eu pensei A gente não tá usando como gaveta Aí eu pensei De colocar aqui E não é que entrou Certinho Olha isso, gente Ficou Muito certinho Nem eu acredito Que entrou certinho aqui E aqui em cima Tem o negócio de cabide, né? E eu vou tentar Colocar tudo aqui Desfazer de algumas coisas E como a gente Como tem espaço aqui, né? Também E tem espaço aqui em cima também Aqui dá pra colocar na cesta, né? Coisa que não usa muito Então Vou tentar colocar tudo E desfazer de algumas coisas, né? Gente Porque A gente só pode ter O tanto que entra No nosso guarda-roupa Esse daí é o meu É o meu Minha frase, sabe? Se a gente tem mais do que entra No lugar que a gente tem pra guardar Ah, então a gente tem muito Então é isso, gente Bora fazer aqui Gente Consegui Olha aí Cansei Mas consegui Coloquei algumas camisas E molezão do Bubu E Alguns blazers E blusa minha, né? Que é grande E não entra Aí Tinha coisa que tava aqui E não usa muito Que era tipo Pijama É Maior Cachecol Essas coisas Eu coloquei Tudo lá É Como que fala aqui? Negócio No criado mudo Que era criado mudo Agora virou gaveta, né? Mas era criado mudo Eu coloquei tudo ali Então tá Pijama Maior Essas coisas, né? Aí eu abri espaço aqui Pra mim colocar Minhas calças Olha Tem algumas calças E saia também Eu coloquei ali Pra não precisar pendurar Né? Porque o espaço pra pendurar É só esse E Aqui eu coloquei Todas as minhas blusas Blusa É moletom Blusa de É frio, né? Tipo Tricozinho Camiseta E camisetinha Blusinha Tá tudo aqui, gente Entrou tudo Não, não entrou tudo Eu me desfi de Muitas coisas, viu? E Aqui Tá uma bagunça Porque eu não mexi Aqui eu não mexi Aqui eu não mexi Que é do Bubu Aqui tem Parte de baixo do Bubu Que é calça E short E aqui tem camiseta E os moletom do Bubu Tá aqui Porque não entra O Bubu tem muito camiseta Não vou mostrar Só um pouco Porque tá muito bagunçado E aqui tem Roupa íntima do Bubu E a minha E em cima Ficou uma zona aqui Que eu preciso ainda arrumar Né? Ficou meus produtinhos Essa caixinha aqui É coisa do Bubu Tem relógio dele Cortador de unha dele lá Aí eu botei Nessa caixinha aqui Que ficava no criado mundo Sabe? E ali Tem as minhas caixas De maquiagem E de esmalte Deixei ali E ficou desse jeito E lá em cima É O que que tinha mesmo? Ah Aqui tem coisa de olho Que é minha aguinha de lente Minha lente Essas coisas E aqui Tem roupão Gente Meu roupão de inverno Roupão de toalha E roupão de inverno Do Bubu E aqui ficaram as bolsas E é isso gente E aqui ficou igual Ó Tirei só os chapéus Que tava aí Pendurado Acho que Eu tô pensando Tirar esse negócio Aqui na verdade E colocar Ganchinho na parede Mesmo Sabe? Porque só tem É Coisa de pendurar Assim pra baixo Não precisa mais Em cima Porque A gente se desfei De bastante coisa E também Eu coloquei aqui ó O chapéu Como decoração Aqui Por enquanto Tá? Por enquanto Eu deixei aqui Ele tá desse jeito Gente E esse daqui A gente esqueceu A gente foi no Cainz A gente esqueceu De comprar o ganchinho De pendurar No secobolo Que é essa parede aqui Mas Por isso que tá desse jeito Mas é aqui Que eu vou querer pendurar Tipo Aberto Aqui embaixo Pendurar assim E colocar Os nossos livros Que tão aqui né E É desse jeito Então aqui Ficou vazio Tirei minhas plantas né Então ficou Ó Brancão Quero colocar umas coisas Redondas de palha Assim Essas coisas E um criado Mudo novo Que não seja gaveta Porque a gente percebeu Que a gente não precisa De gaveta do lado Entendeu? A gente usa muito pouca coisa Do lado da cama Só precisa de um lugar Pra carregar o celular E colocar E colocar a nossa bíblia Só isso E remedinho né Pra Quando precisar Então ficou tipo Brancão agora gente Tem que fazer alguma coisa Mas por enquanto Vai ficar assim Ficou mó espaçoso aqui Né Porque a minha ideia Era A minha ideia Era esvaziar Esse cantinho Gente Pra fazer cantinho Da leitura Aqui ó Por isso que Eu fiz tudo Esse negócio Aqui Pra colocar tudo Lá dentro do armário Pra ficar mais clean Aqui fora E poder colocar Duas poltronas Um tapetezinho Pra ficar aconchegante Sabe? Porque a gente Tava usando esse quarto Só pra dormir Aí eu achei Motainite Sendo que o tamanho Do quarto é bem grande Então Gente A gente comprou A tinta muito barata Que eu falei Que era duzentão Era duzentão mesmo Olha como que ficou O Bubu pintou Deixou a grama Toda branca Mas tá bom né Olha Ele O Bubu Coloquei Tem muito thinner E não tem tinta Sabe? E pintou aí Mais ou menos Mas não vai aparecer Sabe? É só pra não ficar Preto o fundo Quando a gente Embrulhar Com aquele negócio Assim E vai tentar Embrulhar Vamos ver E as tampinhas Os parafotos Que ficam em cima Assim O Bubu pintou Tudo Mas Essa tinta É só boa Pra não aparecer Mesmo Sabe? Se você quer Alguma coisa Pra aparecer Aí não dá não Não vai aparecer Então não tem problema E foi isso Por hoje Gente Espero que vocês Tenham gostado Nossa Eu cansei muito Agora vai ficar Pro próximo dia Porque a gente não aguenta Mas estamos cansados A cadeira vai ficar Pro próximo Vamos ver se a gente Consegue fazer Se der Vai ser top Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau